E atenção, Mazola Júnior vai assumir o time do Náutico. Ainda não pode ser anunciado oficialmente porque ele chega nesta terça-feira para acertar pequenos detalhes com a direção do futebol do Náutico, mas já é o treinador do timba se acertar esses detalhes. Mazola Júnior, 59 anos, começou no Ituano, mas se destacou mesmo no esporte. E aí dirigiu muitos clubes do futebol do Brasil, desde o interior de São Paulo, Paysandu, CRB, Ponte Preta, estava sem clube desde o ano passado quando dirigiu a Portuguesa do Esportes. É um treinador explosivo, é um treinador brigão, é um treinador que contagia e, claro, chega num momento importante e decisivo para o timba, que é essa reta final do Campeonato Piramucano, essa segunda partida da final do estadual e, obviamente, para fazer um trabalho visando a Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes que o Mazola treinou são equipes realmente com agressividade, equipes que jogam muito para frente, que têm uma marcação forte, mas que têm uma transição também rápida. E o Mazola é um treinador que começou em 2009, quer dizer, 59 anos, ainda é um treinador, obviamente, de mediano, não é? A gente não pode dizer que ele se destacou muito, a não ser que ele levou o esporte a Série A em uma das passagens do esporte, mas ele começou mesmo nas divisões de base do esporte. Antes ele teve no Ituano. Mas é um treinador que, dentro do mercado, você vai procurar quem? Não procurou o Agel Fux, não deu. Aí estava falando no Gilmar Dal Pozo, acho que não é a Praia. A Dilson Batista também. Enfim, o Mazola Júnior chega nesta terça-feira e chega para assinar contrato e finalizar o projeto que ele tem junto do Náutico para a Série C do Campeonato Brasileiro e ver o que ele pode fazer nessa final contra a equipe do esporte. Mas já vou adiantar que vai ser preciso contratar, porque esse elenco no Náutico não é um elenco que entra numa Série B para disputar vaga, não, tá? Precisa melhorar, precisa ter... Alguns atletas precisam de mais comprometimento, acho que isso vai ter. E o Mazola é um treinador que olha muito no olho, tá? É um treinador que... Aquele treinador mais raiz, que olha, que conversa, que exige. Isso a gente vai sentir no Mazola Júnior. Se quer recolher na Bete Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera, entre, crie a sua conta com o código RNTV, tá? Tem um link também na descrição do vídeo. Você pode entrar pelo QR Code, com o seu smartphone, com o seu celular, aponta a câmera e entra. Ou então pelo link da descrição do vídeo. Aqui tem as melhores cotações, jogos ao vivo, campinho interativo para você acompanhar. E, claro, você vai se divertir no site. Entre agora, www.betnacional. Isso, mas não esquece de colocar o código RNTV, que é o código da gente, tá? Profetiza na Bete do Vinícius Júnior, a Bete da Ludmilla, a Bete de todos os brasileiros. Bete Nacional, a Bete do Brasil. Aposta e com responsabilidade. Bom, eu acho que demorou muito, né? Para a saída do técnico Alan Al, mas ele fez uma despedida aí, fez um balanço positivo. Enfim, é claro que ele tem que vender o peixe dele. Mas não acho que foi um trabalho bom. Acho que os adversários permitiram que o Náutico se classificasse na Copa do Nordeste e também passasse para a final do Campeonato Pernambucano. Mas nem um jogo daquele que o torcedor alvirou para dizer, pô, esse jogo o Náutico jogou muita bola, esse jogo o Náutico ganhou e jogou bem. Enfim, não foi isso que aconteceu. Na verdade, foram jogos que o Náutico escapou. Na verdade é essa. Mas, bom, com a chegada do novo técnico e o Mazela Júnior acertando com o Timba, eu acho que vai dar um upgrade no time, uma moral mais elevada. Eu estava vendo aqui, cara, e eu prestei bastante atenção aqui, desde 2009, quando começou, o que Mazola Júnior já andou, meu amigo, não está inscrito não, Gibi. Anota aí. Ele começou no Ituano, veio para o Esporte, isso em 2009, tá? Aí em 2010 ele também estava no Ituano, aí veio para o Esporte em 2011 para a categoria de base. O Elio dos Anjos saiu, ele assumiu, depois o PC Guzmão saiu, ele assumiu. Enfim, ficou 2011 e 2012 no Esporte. Aí depois foi para o Patinha em 2013, no Bragantino, cara, em 2013 também. Em 2014 ele esteve no Cuiabá, em 2014 também no Paissandu. Aí voltou em 2014 para o Bragantino. Em 2015 ele esteve no Paissandu. Em 2015 e 2016 ele esteve no Botafogo, de Ribeirão Preto. Em 2017 ele fez um trabalho no CRB. Aí em 2017 e 2018 ele esteve no Vila Nova. Em 2018 também ele já voltou para o CRB. Em 2019 no Criciúma. Em 2019 também na Ponte Preta. Em 2019 passou três clubes, cara. Criciúma, Ponte Preta e depois Londrina. Em 2020 ele foi para o Remo, tá? E ele foi para o Remo em 2020. Em 2020 também ele esteve no Vitória, da Bahia. Em 2021 e 2022 ele esteve no Ituano. Em 2022 ele também foi para o Grêmio Novo Horizontino. Foi onde ele disputou o Novo Horizontino. Em 2023 o último clube ele esteve na Portuguesa de Esportes em São Paulo. E está desempregado desde então. Bom, o que ele confirmou é que realmente as conversas estão bem adiantadas. E que só está faltando pequenos detalhes. A informação que eu tenho é que ele chega nesta terça-feira para conversar com a direção. Olho no olho. E aí mostrar o projeto que o Nautico tem para ele. O Nautico vai mostrar esse projeto. E ele vai obviamente dar os seus detalhes e definir essa questão do seu contrato com a equipe do Timba para a Série C. E claro, o torcedor do Nautico deve estar perguntando. E o Campeonato Pernambucano? Como é que fica? Ele chega numa terça-feira. Deve assumir na terça-feira mesmo ou na quarta-feira. E aí vai tentar sacudir os jogadores. Vai tentar motivar os jogadores. Vai tentar buscar tirar algo dos jogadores que não seja esquema tático, que não seja formação de treinamentos do time. Porque não dá em uma semana. Pode ser que ele faça alguns ensaios de jogadas e tal. E aí forme o time para jogar muito de forma agressiva, como é o trabalho do Mazola Júnior. E vê a possibilidade realmente do time do Nautico ir para dentro do esporte para tentar. Já está 2x0 o jogo, cara. E aí o Nautico vai ter que buscar 2 gols para empatar e levar para os pênaltis, 3 gols para conseguir a vitória. Não é fácil. Sinceramente, não é fácil. E eu acho que ele não vai prometer isso à direção. Eu acho que o objetivo maior dele vai ser o trabalho visando a Série C. O Campeonato Pernambucano, eu acho que não está dentro da possibilidade. Apesar de que eu falo sempre que o futebol é jogado, o peixe é pescado, que não é frase minha. É frase do comentarista saudoso Joarei Soares, parceiro muitos anos do Luciano Duvalho, o saudoso Luciano Duvalho. Mas, enfim, é um jogo. E aí ele vai tentar ver o que faz com o time do Nautico para esse último jogo diante da equipe do esporte na Arena de Pernambuco no próximo sábado. Mas o objetivo dele vai ser a Série C. E aí buscar reforços, ter um time mais compacto. Eu acho que o Nautico precisa até de uma reserva para o goleiro Wagner, ou até um jogador que briga por posição, precisa de lateral, precisa de zagueiro, precisa de meio campo. Acho que o Nautico precisa de muita coisa para disputar uma Série C tranquila, sem aquele risco de cair para a Série D e com perspectiva de subir para a Série B. Mas para isso precisa ter investimento, precisa ter grana, precisa contratar, precisa melhorar o nível técnico. Então, e aí, essa é a questão. Você pode até me perguntar, Roberto, mas Zola Júnior, cara, não é um treinador, obviamente, que tenha muita teoria, é um cara mais prático, é um cara treinador mais raiz. Mas você vai para o mercado, quem é que você vai trazer? Você fica pensando, bom, você vai trazer um emergente, um treinador que está em uma Série D ou que está em uma Série C? Você vai trazer um treinador já rodado, que já esteve aqui? Bom, dinheiro para buscar um treinador no mercado sul-americano aqui fora do Brasil é difícil. Você arrisca muito e até dar certo demora um pouco. Então, dentro da realidade, não é que eu me agrade, não é que eu possa dizer, não, um treinador que chega. Mas é dentro da realidade do que a gente tem hoje no nosso futebol, acho que o Zola Júnior pode ser uma surpresa boa para o Nautico. Agora sim, vou falar bem claro. A Série C é um campeonato diferente, torcedor. É um campeonato diferente, é um campeonato de tiro curto, a gente sabe disso. Vai ter a primeira fase e depois tem o mata-mata. Então, é complicado. Mas vejo que, de repente, ele pode montar um time bom, pode montar um time mais agudo, um time mais agressivo, contrata mais jogadores de qualidade e poderá dar certo. Sim, senhor. É isso que o torcedor do Timba espera, é isso que o torcedor do Nautico deseja. Mas vamos ver o que é que vai acontecer realmente nesse trabalho do Mazola Júnior, que chega nesta terça-feira para comandar os destinos do Timba. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês, é possível? Dá essa moral para a gente? Isso, joinha, like, gostei. Ah, se inscreve no nosso canal. Já está inscrito? Opa, obrigado, obrigado, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo, ó, o canal youtube.com.br Roberto Nosso Beto TV, vai lá, se inscreve, dá essa moral. Valeu? Mas não esquece, galera, like e joinha é importante para ter aquele engajamento aqui no nosso canal. De antemão, muito obrigado, valeu, tá? Tudo de bom, boa sorte para o Mazola Júnior. Tomara que ele consiga acertar no Timba, no Clube Nautico Aparelho. Fica na paz de Deus, grande abraço, tchau, pessoal. A paz de Deus, grande abraço, tchau, 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 tchau.